Se tem uma coisa que não está combinando com a América é ficar sentado. A diretoria está agilizando contratações e fazendo mudanças para que na dança das cadeiras das divisões do Brasileirão, o Coelho não ocupe lugar na Série C. Nos últimos anos nós não tivemos um início tão ruim quanto esse. A gente tem que melhorar cada vez mais o trabalho que os resultados vão aparecer. Logicamente, eu estou tenso, nervoso, incomodado, sem dormir, uma série de coisas. Mas nessa hora é que o homem tem que mostrar sua competência. Não é na hora que está tudo bom. Em quatro rodadas o Coelho conquistou só um ponto. É o pior início de campeonato do América desde 1989. Já passou da hora de se levantar, né? Pelo menos a confiança está de pé. Não olhem para o topo da tabela por enquanto. Não olhem. Vamos olhar para o Zé 4. Vamos subir duas posições, depois nós vamos subir mais duas. Vamos acabar numa posição ali embaixo, primeira etapa. Vamos preparar o time e na hora certa nós vamos dar um bote. O campeonato não é de velocidade. O campeonato é de resistência. Pela frente vem o Brasil de Pelotas, lanterna do campeonato. O que não dá mais para ficar sentado é fato. E também é hora de buscar a luz, que só não pode vir, obviamente, da lanterna. É. Tem razão, Isabel. Está inspirada, hein, Isabel. Está inspirada, lanterna. É, eu aprecio o Salum. Sabe por quê? Porque ele, com toda dificuldade, ele é muito americano. Você vê que ele está abatido. A gente critica, eu acho que ele contratou mal. Para mim, quem trouxe essas águas, Paulão e Pedrão, né? Tinha que ganhar... Deixa para lá. Agora, a notícia boa, Léo. A gente está numa situação tão ruim, que a gente vê que a notícia boa é o Lima que já está à disposição. É. Porque eu acho que tem que ter alguém para acalmar o Paulão e Pedrão. Porque ali é só voadora. É só capoeira, chuta na cara. É o Lima no lugar de um desses ou o Lima marcando um desses? Aí eu põe o Lima para marcar os dois. O Lima de líder. Daí resolvi agora. Porque de zagueiro você entende, né, Dada? Não, eu entendo. Paulão e Pedrão, com o Dada nos áudios de Deus. Como eles sofriam com o Dada. Se você pegasse Paulão e Pedrão, quantos gols? Não, eu vou ser humilde. Eu sou o recordista mundial, fiz 10 gols no jogo e ia fazer 11. E quando eu ouvi, o que é? Não, ele falou que é para olhar lá para baixo. Salum, é. E eu estou obedecendo, né? Então, eu estou vendo aqui. Olha, está feio.